Oi gente, tô aqui hoje, ó, só curtindo, agora tô tentando descanso, vou tentar te dar uma descansadinha. O Léo saiu com as crianças, foram no mercado. E aí, eu vou aproveitar agora pra ficar aqui na cama, ó. Eles ainda não saíram que eu tô só escutando a vozinha deles, eles conseguem escutar de fundo? Vamos lá, babá! Ai, eu vou ficar aqui, ó, jogada na cama. Vamos lá, eu tô fervendo, não dá pra ver, mas tem um alho ali, alho e gengibre. Depois eu vou colocar guaco, vou colocar esse restinho antes de pegar da minha horta, porque eu finalizo, e agora os próximos só da minha horta. Aí da minha hortinha eu peguei hortelã e alecrim. Tudo isso daqui junto, misturado, vai pra esse chá aqui, junto com alho e gengibre. Pra... Pra sinusite. Inlite sinusite. É isso. Só isso que eu queria falar pra vocês. Nada muito interessante. Mas é isso. Esqueci um detalhe que vai ter também. Of course, my dear. Mel. Por sinal, meu mel precisa comprar um outro. Diz aqui, ó. Mel orgânico. Sempre bom, né, gente? Orgânicos. Eu e os meus orgânicos. Ó. Muito feijão pra amanhã, hein? Amanhã vai ser almoço. Vai ser almoço, dia das mães. Aqui em casa. Pensa na felicidade. Eu tava fazendo depois de tanto tempo. Recebendo minha mãe em casa no dia das mães. Vem minha sogrinha também. Meus irmãos. Bom demais, né? Ai, a gente tem que levantar a mão pro céu. E agradecer. Ontem eu tava com a minha avó aqui. A gente fez uma oração antes dela ir embora. Peraí que eu vou contar pra vocês no próximo. Que já vai acabar. Ontem, vou lá. Vou até ali. Lá fora. É. Ontem minha avó veio aqui, né? Minha avó Helena. E a gente fez uma oração. Ai, eu amo orar com a minha avó. Eu vejo a minha avó e falo. Vó, vamos orar. Vamos orar. Porque é uma mulher de fé, né? De Deus. Como é bom orar com ela. É. Ai, deixa eu pegar esse solzinho aqui. Vitamina D também é muito bom, né? Pra imunidade. Ômega, Vitamina D. É. O que que eu tava falando? Ah. Eu tava orando com a minha avó, né? E dando a benção de ter... Eu ainda tenho minhas duas avós. Infelizmente, não tenho mais meus avós. Meus avós. Tenho meus avós. E a benção de ter minha mãe comigo no Dia das Mães. De poder, né? Passar esse dia com ela. Então, nós que temos as nossas mãezinhas, a gente tem que agradecer e honrá-las. Honrar. Honre a sua mãe sempre. Sempre, sempre. Vamos lá. Ó, agora dá pra ver, tá vendo? Deixei aqui fervendo durante um tempo. A água tá bem quente. Agora eu vou deixar só uns segundos pra diminuir um pouquinho a temperatura. Pra quê? Pra não queimar, né? As minhas folhas. Ainda mais essas daqui que estão in natura. Essa daqui que tá seca, que é o guaco. Eu já vou pôr. Pôr tudo aqui. E aí eu deixo um pouquinho aqui. E vou pôr agora esses daqui que estão... Espera cair aqui. Só um pouquinho a temperatura pra não queimar as folhas. O mel eu coloco só por último. Depois que eu coar. Vou pôr o mel agora. Bora pôr tudo aqui dentro. Dá uma quebradinha assim, ó. E uma amassadinha. Pra ele soltar bem o aroma. E bora aqui pra dentro. E olha lá. Primeira fase. Primeira parte do livro dos bebês. Completa. Olha como é que ele ficou. De tanta foto que eu enfiei. Porque eu enfiei muito mais foto do que ele pede. E por que primeira parte? Porque o livro vai até cinco anos. Ele pede foto de aniversário de cinco anos. Quatro e tal. E meus filhos ainda não chegaram nessa fase. Então eu coloquei foto até... Cadê? Até... Essa parte do livro. Toda essa parte ainda. Vai ser pras próximas fases. Né? Até os cinco anos. Olha lá. Tem muita foto. Foto mais atual. Ó. Fotinha atual deles. Tentei colocar todo mundo da família. Os amiguinhos da escola. Colocar todo mundo. Dinda. Tio Marcos e Dindo. Vovô. Tio Igor. Mas tem todo mundo aqui, né? Ó. Vovó Zilu. Ó. Todo mundo. Tá vendo? Tom. Aqui do banho. Tio Lê. Tentei colocar um pouquinho de todo mundo aqui. A Júlia... Deixei dois segundos, ó. Eu escrevi a arte da Júlia. A Júlia riscou. Os Bisans. Infelizmente a Júlia não conheceu. Seu Geraldo e seu Francisco. Mas tá aqui com Dona Helena e Dona Fihinha. Vovô Jorge. Vovô Jorge. Vovó Luísa. A Dinda. Tia Vanessa. Enfim. Todo mundo. No livro Várias Fases. Deu trabalho ao Dindo. Vovó Luísa. Deu trabalho, mas valeu a pena. Tá uma graça. E eles vão guardar isso aqui pra vida, né? Muitos momentos. Alguma... Deu umas... Eu vou ter que reimprimir algumas fotos, talvez. Porque colou no outro lado. Me deu uma rasgadinha, tá vendo? Lá na cabeça. Mas é muito legal, tá vendo? Ó. Aí tá vendo? Tem aniversário de um ano, ó. Um ano do Joaquim e um ano da Júlia. Dois anos. Dois anos do Joaquim e dois anos da Júlia. Três anos, por enquanto, só do Joaquim. Que não teve da Júlia. Tá vendo? Ainda tem, ó, pra quatro. E pra cinco. Por isso que eu falo que é até cinco anos. Então ainda temos algumas coisas pra preencher. Mas é isso. E aí? Gostaram? Fariam? Ou fizeram pros filhos de vocês? Olha lá. Da maternidade. Quartinho deles. Olha aqui. Ultrassom. Legal, né? Nossa família. Tchau. Tchau, tchau.